Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. Todas as informações, porque sim galera, atualização semanal através, apesar de não ser uma DLC ou pacote de dados do tipo, eles incluíram todas as atualizações e transferências de inverno galera. Eu vou passar todas elas a vocês, então lembrando que fica até o final do vídeo, já deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas, tranquilo? Sem perder tempo galera, vamos para as informações. Bom galera, se vocês estiverem reparando o áudio um pouco diferente do que o habitual, é que a minha entrada de USB queimou, estou utilizando outra, não sei se vai fazer muita diferença, se essa entrada USB é um pouco menos potente do que a outra, deixa aqui nos comentários o que você acha também. Entra aqui no nosso grupo aqui, que está aqui na descrição da Liga Strikers, que é a nova parceira do canal para você participar de torneios de pés e concorrer a prêmios, tranquilo? Então entra lá para vocês ficarem sabendo de tudo que rola, como funciona e tudo mais, tranquilo? Bom galera, como vocês sabem, semanalmente a Konami costuma disponibilizar a chamada Update Semanal, aquela atualização semanal que normalmente nós aqui do canal não damos muita atenção, porque comumente só costuma incluir conteúdos para o MyClub, às vezes algumas transferências, porém a última que foi disponibilizada incluíram todas as transferências de inverno, galera, da janela de inverno que foi aberta recentemente, né galera? E eu vou trazer para vocês todas elas detalhadamente. Como vocês sabem, né galera, a Konami trouxe todos os movimentos que ocorreram durante essa última sessão de transferência para o PS 2021, tudo nessa última quinta-feira. É claro que a atualização está disponível gratuitamente para a galera do PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X e também o PC, galera. E a fonte dessa informação é a pastin.it, que está aqui no primeiro link da descrição para vocês verem mais informações do tipo, tranquilo? É claro que a atualização se aplica ao seu game automaticamente se você tiver com modo online, se você tiver conectado ao Wi-Fi ou cabo de rede, ele vai sim se atualizar automaticamente ao você iniciar o seu game ou seu console, né galera? Para implementar adequadamente todas as transferências que foram executadas mais recentes nos outros modos de jogo, como a Liga Master também e rumo ao Estrelato, né galera? Uma vez que o PS 2021 tenha se iniciado e alcançado o menu principal, é só vocês irem em configurações e aplicar a atualização ao vivo, que todas essas transferências que eu vou passar a vocês já estarão sim correspondentes ao seu game. Algumas pessoas já viram isso, algumas pessoas também não viram, porque apesar de tudo, eu estou usando esse vídeo no sábado e a atualização saiu na última quinta-feira, então já faz, querendo ou não, um bom tempo, né galera? Mas é importante eu alertar vocês sempre desses tipos de conteúdo. É claro que se você, vamos dizer que incluiu um novo Option File nessa última DLC, não seria tão necessário vocês fazerem isso, porque se forem as transferências mais recentes, um Option File recente que saíram nessas últimas semanas, já está bem atualizado, né galera? E essa atualização não incluiu muitos conteúdos fora esse, fora do que as transferências da janela de inverno europeia apenas, que ocorreram transferências e modificações como o El Charaui, que foi para a Roma, o Llorente e o Deleufeu, que foram para a Udinese, o Mandragora, que foi para o Torino, o Naigolan foi incluído no Cagliari, o Malkuit também foi chegado, a equipe do Fiorentina e também o Milik na Olimpíada de Marseille, né rapaziada? Com o mercado de transferências agora corrigido, né galera? Esperamos sim que nos próximos meses a Konami também lance pelo menos uma nova DLC para adicionar alguns novos conteúdos, como as novas faces, é claro, os uniformes nacionais, tendo em vista a UEFA Euro 2020, que já estará em andamento, né galera? Já nos próximos meses, se tudo correr como esperado e ela não for por mais uma vez adiada. A competição, né galera, você sabe, está exclusiva no PS 2021 e no momento não há mais informações sobre o que virá através dessa próxima DLC, e é claro que assim que tiver mais coisas sendo disponibilizadas, novidades, eu irei trazer um vídeo novo aqui para o canal, né galera? Então apesar de tudo, apesar de ter sido uma atualização bem limitada, como costuma ser, todo pacote de dados que eles disponibilizam semanalmente, todo update que eles lançam semanal, toda quinta-feira, não costuma incluir muitos conteúdos, né galera? Por isso que sempre costuma passar batido, porque é sempre o mesmo conteúdo batido que eles sempre costumam disponibilizar, né galera? Só que essa semana eu achei legal trazer essa informação para vocês, porque são conteúdos que a galera estava esperando há um bom tempo e não era incluído pela Konami, né galera? Essas atualizações de transferência, os jogadores já estão nessas equipes já há um bom tempo, há alguns meses, e a Konami ainda não havia atualizado essas transferências, né galera? Por isso que é interessante eu estar ali sempre aleitando vocês sobre essas transferências e outras também que foram feitas, né galera? Agora todas as transferências da janela de inverno, que inclusive já se fechou, já estão sim correspondidas no game, é claro que infelizmente, como vocês sabem, o Brasileirão não faz parte da atualização semanal, porque o Brasileirão é um pouco mais delicado, né galera, do que se funciona na Europa. O Brasileiro realmente é um pouco mais complicado no geral, imaginem quando se trata de futebol, licenciamento, contratos, então infelizmente as atualizações dos elencos dos times brasileiros só costumam vir através das DLCs. Então apesar dessa atualização semanal ter incluído muitas coisas bacanas, como as atualizações das transferências dos times europeus, os brasileiros só irão ficar possivelmente pendentes, as transferências que ainda faltam ser corrigidas, atualizadas, só talvez ocorra na DLC 5 ou 6.0 ou talvez só lá no PES 2022, né galera? Então antes que vocês perguntem por que os times europeus foram atualizados com essa atualização que saiu na quinta-feira e os times brasileiros não, é devido a isso, tranquilo? Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi curto, foi só pra falar sobre essa atualização que saiu nessa última quinta-feira, sobre as transferências que aconteceram também foram atualizadas, enfim, até que enfim aconteceram, né galera? Então pra vocês que estavam perguntando, pra vocês que estavam pedindo esse tipo de conteúdo, agora fiquem bem mais felizes, né galera? Que agora vocês não terão que atualizar tudo manualmente, a Konami já faz isso por você. E esperamos que através das próximas atualizações semanais que saiam, através das próximas semanas, eles vão fazendo sim as transferências que ainda assim estão pendentes. Bom galera, eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse, deixa o seu like, se inscreve no canal também. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou! E aí E aí E aí